Olá turma boa do esporte, campeonato cinquentão e essa rodada é aqui em São Simão. Nesse momento joga os Pérolas e o Paraíso. Esse jogo pode definir a última vaga. Já está classificado 11 atleticano, o trintão e os veteranos. Cada um como primeiro de cada grupo, grupo A, B e C. A última vaga será para o segundo melhor. Atualmente é o time de São Simão, que vence os Pérolas por saldo de gols. Mas se o Pérolas, que está vencendo por 2x0, marcar mais um, a vaga é dos Pérolas e vai eliminar São Simão. Por isso a moçada de São Simão está aqui na maior apreensão. E aí titio, secando? Com certeza, Cabral. Secando os Pérolas. Os Pérolas já tem dois. Mais um São Simão dança. São Simão vai ficar para fora. Obrigado aqui, ó. Isso aí, turma aqui. Está aí que time? Marcelo, trintão. Trintão está classificado. Mostra ali o técnico do trintão, classificado. Seu Dono Imar, trazer o jogo para São Simão, para o time de São Simão secar os Pérolas, senhor. É o jeito que a gente vai fazer. Jogaram, não quiseram fazer gol. Agora tem que sofrer, tem que secar. Tem que sofrer, exato. Beleza, isso aí daqui vamos conversar com o banco ali do time do Paraíso e depois com o banco do time dos Pérolas. Olha, o time do Paraíso ganhou a primeira, perdeu a segunda, perdeu. Não tem como mais classificar, mas tem como garantir a classificação do São Simão. Deixa eu ver se é um jogo mais recreativo para o Paraíso. É um jogo que a gente está, que a OBS falou que não tinha mais chance para nós. Por isso que os jogadores não vieram, eu acho, para ir para o jogo. Não deveria falar isso aí, não. Para motivar os caras. Para motivar, não dizer que não tinha mais chance para vir para o jogo. Ferri, curti hoje aqui em São Simão? É uma branquinha? É. Está com limão? É, com limão. Ô, coisa boa. Ah, se eu pudesse. Hoje eu completei 73 anos. Parabéns, Ferri, ainda joga bola, jogando ainda bola. É, estou todo tempo correndo. Ó, eu estava falando do secador aqui do time lá de São Simão. Catuba, turma aqui é só amizade, já jogou no Paraíso, tem uma grande afinidade com os meninos. E agora precisa do Paraíso para classificar? Sou paraíso mais do que nunca, graças a Deus. Desde criança. É, desde criança. Eu moro no Barre Paraíso, né? Eu sempre fui paraíso. E hoje eu sou mais paraíso ainda. Estou torcendo paraíso e vai pedir para o amigo aqui, consideração comigo. Marcar um gol. É, Chuviz, com Arthur, não vim para o jogo, mas graças a Deus conversei com eles. Eles chegaram para fazer a partida. Isso que é consideração, viu, Cabral? Consideração vale mais do que qualquer dinheiro. É, isso aí. Mas nós estamos torcendo aqui para o Paraíso. Se Deus quiser vai dar certo. Para ele marcar um gol e classificam o seu mão classifica. Com certeza, com certeza. Os Pérolas chegam na última rodada dependendo só de suas forças para classificar. Só que tem que vencer o jogo por diferença de três gols. Vamos conversar aqui com o Banco, a moçada que está aqui. Querido, o jogo hoje é emocionante para os Pérolas? É emocionante. Está ganhando 2x0 já e vai fazer até três ou quatro para fazer aí. Seu Saldanha, só falta um golzinho? Com certeza. Vamos entrar e fazer três. Três. Confiante, Silvio, na classificação dos Pérolas? Com certeza, estamos aí na luta para atingirmos o resultado que nos classifica. Só que está faltando um gol? Um gol. Falta um gol. Está 2x0. A turma aí de São Simão está toda aqui secando. Secando e inclusive até o goleiro do time do Paraíso é contra porque ele faz parte do trintão e está fazendo a maior cera aí. Ixi! Quando a bola cai no mato ele não vai buscar e quando ele vai botar o tiro no mato ele inventa uma dor na perna e cai, aquela coisa. Mas vamos para cima, vamos vencer esse jogo. Está aí sem depender de ninguém, mas o nosso objetivo é classificar a chave em primeiro lugar. Então a gente vai atrás dos mais três gols ainda para poder classificar direto. Para ser o primeiro da chave? O objetivo, primeiro para não depender de ninguém. E o nosso time tem potencial para isso, a gente vai mostrar isso aí dentro do campo. Uma das piores doenças no mundo hoje é a ansiedade. É o que eu estou vendo no nosso time, ansiedade. Só veterano aqui 50 anos para cima, eu particularmente estou aqui machucado, no sacrifício porque eu sou pérola, mas eu estou vendo que meu time, o exemplo, taticamente a gente já está perdendo porque o meu volante que distribui saiu para o ataque, aí não chega a bola com qualidade, entendeu? Mas vai dar certo, temos fé que vai dar certo. O problema aí da gente aí é porque a rapaziada aí não pegou uma ração bacana para poder vir para cá que de repente está ganhando de cima. Ração? É uma raçãozinha forte, né? Aí chegou aqui, encontrou esse capim já um pouquinho ralado aí, aí tu sabe, problema chifrar, mas... O time dos Pérolas precisava de mais um gol, mas quem acabou marcando foi o time do Paraíso. A partida terminou em 2x1, classificando assim o time de São Simão.